Fala galera, foi meu escutico, eu falo dentro dessa vez pra um vídeo de vocês, muito divertido de Dragon Block Super, essa é a série que vocês vão pra caramba, então já vai deixando aí o seu beijo, like, aproveitando, segue no Twitter e no Instagram que vão estar aparecendo aí na tela agora, então só você ir lá e me seguir, ou você pode ir depois também, porque vai estar na descrição do vídeo também, então depois só você ir lá e dar uma olhada e me seguir no Instagram e no Twitter, que é muito importante, beleza gente? E olha só, hoje estamos aqui para fazer umas coisas muito legais, sério, jogos de música muito legais mesmo, tipo enfrentar um dos principais inimigos e amigos do Goku, que no caso é o Vegeta, eu acho que todo mundo conhece, não é possível que vocês não conheçam o Vegeta, eu tenho certeza que vocês conhecem, tá? E olha só, é o seguinte, o Chief, ele acordou mais cedo e ele acabou falando que iria enfrentar o Vegeta, e aí eu não sei, eu não recebi mais notícia dele, e ele sou meu, mas quem sabe eu apareço no Globo Repórter, assim, boa tarde, você já ouviu falar do Chief? É, eu já ouviu falar do Chief, ele é meu amigo e tal, tô brincando, tô brincando, mas é o seguinte, olha só, hoje a gente veio aqui para enfrentar o Nappa e o Vegeta, dois personagens, aí você me pergunta, Nitro, você vai ganhar deles? Eu não faço a mínima ideia, porque eu ouvi falar que eles são um pouquinho fortes, inclusive eu nem sei onde tá o Chief, o Chief ele é mais forte que eu, então meio que ele vai, e assim, é uma ajuda muito boa, só que ele não tá aqui, não sei onde ele tá, vou falar a verdade pra vocês, Mas antes da gente ir lá, dar uma olhada no Frieza, não, no Frieza não, no Vegeta e no Nappa, a gente primeiramente vai fazer uma coisa que é o seguinte, eu fiz essa tesourinha aqui, que é bem fácil de fazer, olha só, precisa só de madeira, de ferro e de uma tesourinha, e no caso, olha só, o que esse negócio faz é muito legal, olha só, ele customiza o nosso cabelo, só que aí eu percebi uma coisa, que tinha o modo mais legal ainda, que esse aqui se chama Custom Hair, aí olha só o que que é, ó, vocês vão ver se vocês vão gostar Saca só, tem aqui agora presets de cabelos, e esses presets aqui são muito legais, porque eu vou te mostrar, agora eu vou te mostrar, deixa eu dar dona aqui nele aqui, olha o meu cabelo, tá vendo, aí você fala, ó, menino, não tem nada diferente nele, tá ligado, só que foi parecido com o do Goku, olha só, olha bem, ele dá agora balançadinha, tá ligado, agora ele é meio que realista, tipo, bate um ventinho nele, essas paradas, quando ele transforma o super sadinho ele levanta, é uma coisa legal, tipo, não é uma coisa mais paradinha, tá ligado, é uma coisa Bem bacana, eu acho bacana, então eu decidi a gente fazer isso, e deu certo, olha, agora tá muito mais legal, o cabelo está muito mais emocionante A minha tesoura duplicou, eu acho, gente Eu não tô entendendo Eu fiz a tesoura, ou ela duplicou? Eu não tô ligado, eu acho que eu fiz a tesoura, eu não lembro, agora eu tô lembrando, meu Deus do céu, agora eu tô confuso Tá, olha só, no desenho, quando o Goku, ele enfrentou o Vegeta e o Napa, ele tava com o seu Kaioken, a gente não tem Kaioken aqui Mas, sei lá, tá ligado, a gente tá bem forte, ó, olha o nosso Ki ali Eu não vejo, eu não sei, eu não sei ainda qual que é o nosso Ki certinho, mas, eu tô vendo aqui que o FBP, eu não sei o que que é, pode ser alguma coisa de poder É, 149 mil, tomara que seja isso aqui mesmo Calma, isso aqui é mil mesmo? É mil, é mil, é mil, ah tá, beleza A gente tem 149 mil de FBP Vou chamar de poder, eu acho que é poder, se não for o poder, provavelmente deve ser o outro, né Que no caso aqui lá de cima, ali, ó, 1658 Então, vamos começar aqui a nossa linda batalha Vamos tentar enfrentar, primeiramente, o Napa Calma, vamos ficar com tudo aqui, ó Deixa eu colocar a minha comida aqui Minha comida de dinossauro, que tá aqui também Inclusive, eu já até completei as missões E, gente, agora eu estou aqui com algumas coisas novas de Dragon Block Algumas coisas que você não vê toda hora Tipo assim, porque eu tô ligado, nossa, que Ah, as histórias que a gente tava fazendo até agora Eram umas histórias que vocês, pelo menos, já viram já Mas agora, é uma história mais legal ainda É um preset, tá ligado, que muda bastante a história daqui E muda algumas coisas, e tem alguns mods novos que eu acabei colocando por aqui E olha só, agora, Napa Eu não sei, agora não Napa, tá em português agora Napa, outro Saiyajin chegou à terra Acabe com ele, porque no último episódio a gente derrotou Raditz, né Gente, vamos começar então a luta contra ele Eu aumentei aqui, ó, 65 de poder, 70 Eu tô com bastante aqui, ó, aumenta em tudo aqui, ó Tá com bastante poder agora, ó, 48, 42 Inclusive, até vou aumentar um pouquinho aqui, ó Uh, dá mesmo, dá para aumentar bastante Eu consegui muito DP, sério, eu treinei bastante Até eu tive que sumir, né, mas tudo bem Tá, vamos aqui então invocar o Napa Beleza Nossa, ele deu um dano vascado em mim aqui agora Calma aí, amigo, calma aí Gente, pera aí, pera aí Comi minha semente dos... Minha semente Ai, meu Deus do céu Oh, agora que eu percebi... Ai, meu Deus Eu acabei apertando um botão ali Que acabou tirando meu... Ah, droga Calma, calma, calma Lutando, lutando, lutando Então, gente, olha só Voltei aqui E é o seguinte Agora eu acho que estou mais preparado do que antes Pelo menos tomara que seja isso, né Porque senão eu vou perder de novo Olha só, acho que eu vou morrendo Mas, graças a mim Porque eu fiquei esperando lá E eu acabei vivendo de novo E agora eu espero que eu consiga Vamos lá Primeiramente Vamos invocar ele de novo Mas antes vamos só ter certeza de uma coisa Primeiramente, calma aí Eu ia enfrentar ele agora de cara Só que primeiro eu vou pegar minha nova invoadora E ir até a Torre Carim E a gente vai pedir mais semente dos deuses pra ele Porque acabou a minha semente dos deuses E aí eu acabei dando treinamento, tá, gente? Eu estou treinando um pouquinho aqui, ó Estou bem treinado Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Eu caí Beleza Vamos pra cima, então Vamos de volta Pra cima Subindo pra falar com o meu amigo Carinzão Nossa, será uma musiquinha? Olha Meu Deus do céu Eu nem sei o que eu estou falando mais Ai Calma, calma Sobe Deixa eu dar uma subidinha aqui Beleza Beleza Olha só Subimos Gente, olha só Se vocês querem mais vídeo com o Vizikin Eu queria que vocês falassem Porque dá mais trabalho Mas se vocês preferirem Se vocês gostarem, tá ligado? Vocês falem aí nos comentários Porque eu quero saber muito Então fale nos comentários Que eu quero saber, tá, gente? Então já vai comentando aí Que é muito importante Tá Agora é a hora da gente acabar Com aquele cara lá Vocês estão ligados Quem é que eu estou falando, né? O Napa Ele vai levar um tapão Ele vai levar um tapa de mim Ele vai levar um tapa Ele vai ver aqui Como eu sou poderoso, rapaz Tá achando que Que vai me derrotar assim, ó De cara, assim? É Você acha que eu sou fraco? É Eu realmente sou bem fraco Mas Mesmo assim Ele não vai me derrotar Apesar de eu ser bem fraco Ele vai perder pra mim Agora eu tô mais forte Agora Inclusive eu até peguei uma habilidade nova aqui, ó Que é o Endurance Endurance Que é um poder bom até Tá Vamos aqui fazer o seguinte e tal Tá cara aqui E Start Start O Druk ele aparece Ele é muito poderoso Tipo quando eu se Olha isso Cara Ele é muito forte Calma aí Eu vou ter que soltar o Kamehameha nele Kamehameha Ah Moleque Calma aí Calma aí, amigo Calma aí Calma aí Meu Deus do céu Ai meu Deus Calma aí Cara Cara, ele é muito forte Caramba Calma aí Beleza Calma aí O Druk ele voa, né E eu não voo ainda Putz, me arrependi agora Kamehameha nele Kamehameha nele Kamehameha nele Ué Não funcionou Ah, droga A minha chance Dos Deuses Calma aí Eu não sei se a gente A gente acertou ele Ô, droga Calma Ai Calma Calma Ai meu Deus do céu Cara, ele é muito forte Ai meu Deus Ele não pode Achecar esses ataques Deles em mim Calma, calma Calma, calma Calma Kamehameha 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 Ai eu errei Ele não soltou Kamehameha Calma aí Calma, kamehameha Kamehameha Beleza Achei que tem um ataque Deu bastante dano dele Certo O Druk esses bichos Tá ajudando ele Ai meu Deus do céu Ajuda eu, bicho Lembra que eu sou Eu sou do seu mundo Ele é do mal Ele é do outro mundo Apesar que eu também sou Eu sou saiyajin Kamehameha Kamehameha Moleque É só assim pra enfrentar ele Porque de perto Eu não consigo enfrentar ele não Ele é muito forte Sai Nossa, que bicho chato Calma aí Eu preciso recuperar minha vida Calma aí Eu duro que ele Ai meu Deus Ele quase acertou Ataque em mim Eu vou ter que acertar O Kamehameha Com tudo, galera Se eu acertar O Kamehameha Com tudo nele Ai meu Deus Provavelmente vai funcionar Kamehameha 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 Será que acertou ele? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Ai Meu Deus do céu, gente Kamehameha Eu tenho que aprender A soltar tipo Ai meu Deus Ai meu Deus Caramba, gente Cara, esse cara É muito forte Absurdo o poder dele E olha que tem o Napa Ele nem é o mais poderoso Ele vai assustar Daquele ataque rosa Ai, sabia Sabia Bicho feio Kamehameha Oh, lascou Ha Ai meu Deus Ai, não deu certo Calma, mas acertou ele Acertou Ele levou um bom dano Ele tá achando que eu sou fraco? É Ele tá certo Calma aí Calma Lembrei de uma coisa Calma aí Se eu não ficar olhando pra cima, gente Calma aí Vamos lá Que isso funcione Que isso funcione Vai Vai Sai, bicho Ah, não O bicho não sai Esse bicho chato Ah, eu virei Eu virei Eu virei macacão Beleza Cadê ele? Cadê você, seu bicho feio? Cadê ele? Onde que ele tá agora? Ah, você tá brincando que ele sumiu Calma aí Aonde que ele Ah, ele tá pra lá Ele tava pra lá que eu lembro Ah, só faltava ele ter spawnado Eu acho que se eu fugir Se eu sair muito perto do campo dele Ele some Calma aí Mas tomara que isso não tenha acontecido É, gente, aconteceu Aconteceu Mas já tá muito de dia Ai, tá muito noite Tá muito difícil derrotar ele desse jeito Calma aí Eu preciso de comida A minha comida tá acabando já também Calma aí Ai, gente Calma, 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 calma Vamos lá Vamos tentar ele de novo Só que na morada mesmo Ai, meu Deus Aí, ó Não dá, não dá Na pancada não dá pra tentar ele, não Na pancada não dá Tem que ser no câmera-me-errar mesmo Ai, 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 ai Não, 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 não Quase ele me matou Quase ele me matou Gente, não, não Se ele acertar Para Caramba Tá dando uma raiva Esses mosquitos Esses mosquitos Esse Ai, meu Deus Esqueleto Tá dando uma raiva Uma raiva Ai, eu tô ficando bravo Ficando bravo Ai, meu Deus do céu Tá muito difícil Ah, olha que atacou aqui O meu ataque, ele não sai Beleza, beleza Ah, atacou o ataque rosinha aí, tá achando que você é poderoso, rapaz É, mas ele é realmente muito poderoso mesmo Eu não tô conseguindo matar ele direito Eu tô tendo que apelar pelos meus Kamehameha Ih, certamente eu conseguiria vencer mais ou menos, né Se não tiver esses bichos chatos me atacando também, né Porque os bichos ajudam aí Ah, que atacouquinho Ah, não Ah, já era Ai, perdi Perdi, perdi, perdi pro Nappa e pro Vegeta, gente Meu Deus do céu Eu achei que eu ia conseguir ganhar dele, gente Mas não dá, não dá, é impossível, gente É impossível, porque além de eu tava sem comida, inclusive Tava sem comida, já teria perdido já por causa disso Pra começar, já perdi por causa disso Mas eles são muito poderosos Eu e o Tiffy vai ter que ter outro treinamento E se o Tiffy estiver comigo, eu acho que ele consegue me ajudar Ai, meu Deus do céu Eu não consegui vencer nem o Nappa O Nappa, ele é tipo o súdito do Vegeta Ele, tipo, ele perto do Vegeta é quase nada Então a gente tem que treinar bastante Ficar muito mais forte Aumentar nossas skills Aumentar nosso poder Aumentar nossa resistência Mas, pessoal, olha só Caso vocês tenham gostado desse vídeo, já sabe Deixa aí o seu beijo no like Compartilha com seus amigos Um grande abraço Valeu Falou, gente E tchau Fui Bye Sous-titrage Société Radio-Canada E aí